Quando vejo azul, você enxerga a cinza Onde vejo luz, você escuridão Quando eu digo oi, você responde tchau Tchau, minha casa continua nessa confusão E se eu quero um doce, você não abre a boca A gente não se entende mais, mas Eu quero ir pra rua, você quer ficar em casa E o que ficou pra trás, ficou pra trás Tudo que eu te peço, tudo que confesso Não lhe comove mais E tudo que eu te canto E todo aquele encanto Já não funciona mais Já não funciona mais Eu fico aqui pensando O que será de nós O que será de nós Os dias vão seguindo E a gente se estranhando O que será de nós Por que será que a vida Não mostra um caminho Pra gente se encontrar O que será que o mundo Existe em ser estranho E vou te deixar em paz E tudo que eu te peço E tudo que eu te peço E tudo que confesso Não lhe comove mais E tudo que eu te canto E todo aquele encanto Já não funciona mais Já não funciona mais E tudo que eu te canto E tudo que eu te peço E tudo que confesso Não lhe comove mais E tudo que eu te canto E todo aquele encanto Já não funciona mais Já não funciona mais O que será de nós 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 A CIDADE NO BRASIL